Olá pessoal, para vocês que estão chegando hoje no canal e ainda não me conhecem, eu sou a Lisa Mori com mais um vídeo aqui no canal e hoje indo a Berna, na verdade já estou em Berne, para visitar com a mamãe e com a Alicia então vamos lá para mais um vlog mais aqui no canal o Palácio Federal é como se fosse o nosso Planalto Central, onde as decisões do país são tomadas pelo Presidente e pelo Conselho Federal e cá estamos na capital do país chegando aqui agora no Palácio Federal olá está frio? está menos um né filha? sim, eu comer um dragão que dragão? vamos lá então continuar o nosso vlog é um dia hoje aqui em Berne vem a Alicia e aí 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 Bravo! Lindo da igreja, linda, 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 linda. E aí, estamos nós voltando do nosso passeio interno. Mas acho que não Estamos por aqui ainda esperando Nosso trem chegar O que estava aqui E a Lisa atrapalhada Com o transporte público Quando sai da sua cidade A caipira vem para a cidade grande E se perde Uma vez quando eu vim aqui Passei em Berne Não, estava em Zurique Foi de Zurique Eu fui, cheguei adiantada Na via da estação E peguei o trem Dois minutos antes do meu trem Pensando que o trem estava saindo adiantado Mas não, eu que estava saindo adiantada Porque não era o meu trem Era um trem, acho que estava indo para Lucerne Se não me engano Que é parte alemã, eu moro na parte francesa Em Friburgo Estava saindo de Zurique E eu pudei ir para Friburgo Pois então, estou aqui agora em Berne Com a mamãe e a Alicia Opa, ali ó Mamãe e a Alicia Sentadinha aqui na estação E hoje, mais uma vez Cheguei adiantada aqui na estação Não peguei o trem errado Não peguei o trem errado Mas tem a divisão da plataforma Para poder pegar o trem Um estava indo não sei para onde E tinha o meu aqui atrás Que estava indo para Friburgo Direto Porque eu quero pegar o direto Vamos ter que descer do trem E fazer baldeação Transferência, né? Pois é, então Minha mãe estava mandando eu andar para frente Para poder ver se não era o nosso trem E eu esperando o letreiro ali, olha O letreiro ali, olha Que estava apagado Eu estava esperando ele Iluminar Mandando as informações Só que o trem Tinha que dar informação Do trem que estava lá na frente, né? Porque eu estava lá na frente Por isso que estava apagado Ele tinha que estar iluminado Aqui Porque era o meu trem Que estava aqui Eu estava mais lá para frente Porque é dividido ABCD Vai para um lugar É FGH Vai para outro Quero outro lugar Quero ver Eu estava lá no ABCD Em vez de estar aqui no FGH Perdi o trem O trem foi embora E eu fiquei na plataforma Agora Esperar uma hora Para poder chegar em casa Uma hora para chegar em casa não Uma hora Para o trem vir de novo O próximo trem Para eu voltar para casa A caipira Então pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Eu estou no Instagram Arrobalizamoria Vida na Suíça Não esquecendo Que estamos tendo um vlog Mas ainda no canal Nesses meses de Nesse mês de dezembro Está tendo vídeo Desde o dia 1º Até o dia 24 de dezembro Aqui no canal Então Beijo pessoal Ficou com Deus Tchau E até o próximo vídeo De amanhã Tchau Tchau